Deputado Bacelá, deputado Raul. Senhor presidente, eu vejo um projeto deste com muita tristeza pelo meu país. É o roto tirando do esfarrapado. Aqui os recursos da loteria já são destinados há muitos anos para vários setores, educação, saúde, esporte, paraolimpíadas, etc. E agora arrumamos mais um sócio das loterias do Brasil, que é a segurança pública. E não vai resolver o problema, porque trata-se apenas de 5% do recurso. As loterias estão diminuindo por conta da recessão. O Brasil não cresce, o Brasil não prospera. Nos últimos cinco anos, o Brasil deixou de crescer, 16% foi o que o mundo cresceu. E recuou 6%, então nós perdemos 22%. Se o Brasil tivesse crescido, nós teríamos 22% a mais de arrecadação, mais de salário e de tudo. E hoje estamos partilhando... Estamos partilhando o pouco que tem das loterias, que poderia reforçar os programas já existentes. Arrumou mais um sócio que não vai resolver nada, 5% da loteria, para a segurança pública. O governo pensa pequeno. Por isso que o país é pequeno, está em retrocesso. Tem que pensar grande, fazer grandes mudanças no nosso país. Por isso que o povo está revoltado com o Congresso, com a política brasileira. É preciso tomar cuidado com essas bobagens que estão fazendo, mexendo no prêmio, mexendo em todas as questões que já existem há muitos anos. Então é um alerta de quem está aqui com muita experiência para dar a vocês que são mais jovens. Obrigado, presidente.